O ensino privado marca a diferença relativamente ao ensino público. É preciso existir também o ensino privado? Sim, eu sempre fui um defensor da pluralidade no ensino, da complementaridade entre as diferentes formas de ensino, mas o fundamental é a qualidade. Isto é, quer no público, quer no privado, quer no cooperativo, o que é fundamental é existir qualidade, é existir excelência, porque isso é que faz com que haja um progresso do ponto de vista dos alunos que vêm aprender, de modo a que eles possam conhecer mais e, sobretudo, estar melhor preparados para enfrentar um mercado que é altamente competitivo, é altamente exigente e, portanto, na altura em que os empregadores vão escolher, escolhem os melhores, não escolhem os melhores. e, portanto, escolhem aqueles que estão melhor preparados, melhor capacitados, que têm melhores conhecimentos e, sobretudo, nesta área das relações internacionais e da ciência política, é muito importante transmitir esses conhecimentos, mas também outras ferramentas que posicionem os nossos licenciados em condições de disputarem os melhores lugares no mercado de trabalho. Como é que a professora dá notas? É duro? É exigente? E essa era a parte onde eu não devia fazer perguntas. Talvez seja bastante exigente. E é preciso isso. Talvez seja bastante exigente. Eu tenho uma máxima que, quanto mais exigente for a escola, menos difícil é a vida lá fora. E o contrário também é verdade. Se a escola for fácil, a vida lá fora é muito mais difícil. E, portanto, tento aplicar isso quer na maneira como dou as aulas, quer nos reconhecimentos que transmito e talvez seja um bocadinho mais exigente do que, se calhar, o normal na atribuição das notas.